O que é isso? Tem coisa de malzinha ali pra bola Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem, novinho Lá no traves, lá no lado do traves Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, 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 vem 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 Lá no Karma Vem Lá no Karma Só Lá no Karma Vem Eita bala, menina, canela demais Tava 4x0, vamos botar todo mundo para jogar Eita bala, menina, canela demais Eita bala, menina, canela demais Eita bala, menina, canela demais Eita bala, menina Eita bala, menina, canela demais 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 Esse tizinho vermelho, aí depois o Fernando entrou, tá só pegando taca. Vai no meio, vai no meio! Cega o tiro ali! Não tem um lugar que tem visto com um número menor, não! Essa parece que tá te atrapalhando. Não, não! Imagina! Ele! 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 Willa! Tem um vermelho aí, galera! Tem um vermelho aí, galera! Tem um vermelho! Vira! Tua terra! Ai, ai, ai! É oito, é oito! Eita, é oito! Agora a gente não pega o cabelo do peito. Agora a gente não pega o cabelo do peito. Agora a gente não pega o cabelo do peito. Ai meu Deus. Agora a gente não pega o cabelo do peito. Agora a gente não pega o cabelo do peito. Agora a gente não pega o cabelo do peito. Não pega o cabelo do peito.